Pão 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 Por isso esse é o baque Eu tenho tiros na culatra Microfone esse é o ataque Então parabéns pra quem não tem presença E quem só olha pra minha cara, para Por isso esse ali é que nem a semana passada com o dedo na sua Ou na minha cê tá na rua Cê não entendeu, por isso que eu te falo Agora é prepotente, cê tá na minha mente Tá rindo de que? O playboy É que nem condomínio na rua, é diferente Vem no role Vem no role Vem Oh Caralho, você nem me conhece Então entende meu parceiro Nem se você conhece Então entende aqui no FRI Você quer falar que eu sou boy, você nem sabe de onde eu vim Por isso mesmo que eu te digo, e você sabe que nem Eu sei o motivo porque eu tô vivo Então entende agora no proceder, eu sei o motivo que hoje eu mato você Então entende agora que eu te calo Se é na lei de Lee, ele é de Creta, eu sinto Paulo Então entende que agora eu chego e te calo É você no Paulo, minha mente sendo salto Então entende qual que é o saldo, eu chego e te calo E na verdade hoje eu te paro, porque na minha mente eu não equiparo Você sabe que na verdade na sua cara é só disparo Então entende, então entende que na verdade você só se abrita Porque você fala que eu sou boyzão Não acredito em mim, o soco vem de onde eu não se acredita Então entende, pode pá, que no final das contas agora vou destravar Essa parada, porque no final das contas você não rima nada Você só desmerece o MC Então entende que um dia eu vou provar que eu posso tá aqui Que eu posso ir a frente, porque no final das contas você é prepotente Então entende a coerência Porque você só existe arrogância, só existe diligência E pode pá, e que que é isso que você faz, agora eu vou intercalar E agora eu vou te calar E não importa o que você fala sobre mim, eu nunca que vou parar Pode desacreditar E nunca vai que constar Porque não importa o que você diga Você fala que eu sou boy, você não entende da minha vida Vem, 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 vem vim no alvo Vem, 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 vem vim, vem vem no alvo Respondeu o ataque e foi pro lodo Não entendeu o paque, por isso que eu te fordo Otário, de novo você vai cair no lodo Bate e volta em 45 se treme todo Esse é o problema, não consegue rimar Faz assim, mas sabe que essa vai ter uma revanche Pedrinho, o mais bravo da punch Um dia eu vou mostrar o porquê eu tô aqui Essa é a última chance E você não deve, mas nem fuma Não é, por isso agora se acostuma Por isso que cê sabe também Hoje é bubep em 45, tenta semana que vem Porque o ódio tá implantado no meu estado Por isso que é fora, sem caô E pra terminar, é pra te matar Cê sente o amor, cê sente o calor Hoje a lua tá linda, noite de lua cheia E não é só sobre a ideia Mano, falando, na moral sem caô Eu não me titulo 0-1, porra, eu sou Aê, na moral com todo respeito Por ordem de quem terminou Foi a minha direita, Pedrinho Que acha que Pedrinho levou essa batalha? Faz barulho Quem diferentemente pensa que quem levou foi pra aí a minha esquerda Faz barulho Pela plateia Diferentemente Quem pensa que deu um terceiro round, faz barulho É isso É isso Jurados em 3, 2 Pedrinho para a próxima fase